Então, gente, o próximo elo de guardanapo que a gente vai fazer, eu vou fazer um elo de pérolazinha, que foi um dos que eu mais fiz aqui na Diazê, muitos eventos meus. Eu vou colocar pra vocês fotos desses elos que a gente tá fazendo aqui em festas. Vocês vão ver que fica um chuchu, é lindo, é muito charmoso. Pra quem gosta de detalhes como eu, gosta de uma mesa linda, postazinha, né? Bacana. Esse eu vou colocar, eu faço com fio de nylon, eu faço, hoje em dia eu faço com fio de nylon sem silicone, porque antes eu fazia com fio de siliconado, só que sumia ainda mais, porque as pessoas colocavam, prendiam o cabelo na pista de dança com os elos de guardanapo, olha que lindo, aí que sumia mesmo, né? Então, eu passei a fazer com fio de nylon normal, sem, como é que é mesmo? Silicone, sem silicone. Eu uso nove pérolas, eu vou usar a pérola rosé e pérola creme. Aqui, a pérola rosé, que lindeza. Não sei se tá dando pra vocês verem, aqui quando eu ponho assim, dá pra ver a diferença. Então, o que eu achei na Galeria do Fido, essa pérola linda, eu vou usar nas minhas coisas. E aí, tô fazendo com a pérola rosé, vou fazer uma de cada, nove pérolazinhas e vamos aí ao resultado. Eu vou cortar um pouco, porque esse fio eu cortei tá muito grande, dá pra fazer uns dez, uns dez elos. A mesa com guardanapo de tecido é uma coisa que muitas noivas me perguntam se vale a pena colocar ou não. Gente, isso é uma questão pessoal, porque a mesa, eu acho que ela fica mais bonita. Mas uma mesa com toalha e o arranjo, ela fica linda também. Isso, tem gente que chega aqui na Diasa e fala, Ai, Mária, guardanapo de tecido é só pra encher a mesa e atrapalha durante a festa. Eu concordo, é só pra encher a mesa mesmo. Só que fica mais bonito. Eu sempre vou votar naquilo que é mais bonito, gente. Eu sou decoradora. Então, eu tenho que ser sincera. Vai da sua escolha. Você fala assim, ah, não precisa. Ah, eu quero. Eu quero mais bonito no meu casamento. E eu vou embarcar nessa com você, porque eu quero tudo mais lindo. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra pôr guardanapo. Não, fica triste, porque não é essencial. Festa não é essencial. O essencial é o amor. Mais nada. Então, tendo amor, minha filha, é do jeito que for, não é verdade? Do jeito que for, mas tem que ser lindo, né? Então, a louca, né? Tem gente que vai falar, ah, ela é louca. Fala que festa não é essencial. Eu falo sim, tá? O essencial é você ser do bem e fazer a coisa certa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou colocar nove, né? Porque não precisa mais que isso. Aí a gente amarra. Amarra. E amarra. Ou. Pronto. Cortou aqui. Já tá bem rígido. Pra gente esconder o nozinho que a gente deu. Tem um nozinho aqui. Como o nylon é transparente, vocês não vão ver aí. Eu só dou uma redadinha pra pérola esconder o nylon. Tá? Só pra pérola esconder, que aí ninguém fica vendo o nylon. Ele não atrapalha nada. Pronto. E escondeu aqui. Tá pronto o nosso ela de guardanapo. Simples, fácil, rápido. Qualquer pessoa pode fazer, tá? É só ter boa vontade nessa vida, gente. E é uma delícia fazer as nossas coisinhas. Aqui, ó. Olha que lindeza que fica isso. Então, fica lindo uma ela assim. Super barato também, que você só compra a pérola. Mas, dependendo do número de convidados, tem que comprar dois saquinhos e fica aí em torno de 70 reais. Olha só, que coisa legal. Então, essa foi a nossa segunda opção. O elozinho de pérola, todo de pérola. Tá? E é uma coisa que as pessoas tiram do guardanapo e levam pra casa. Ó. Então, é isso. Essa foi a nossa segunda opção de elo de guardanapo. Falta mais uma. E eu só vou arrumar aqui minha bagunça. Daqui a pouquinho eu coloco a outra opção aqui pra vocês. Tchau. Tchau. Tchau.